Chega mais, eu sou o Menkai, seu anfitrião com mais um vídeo de história cronológica. Sim, hoje vamos continuar a saga Castlevania, aquela saga que você gosta, a saga dos morcegos, dos vampirinhos. Bom, se você curte a saga Castlevania, eu convido você a ficar nesse vídeo e assistir a história que nós vamos contar aqui pra você. Agora, chega mais. Em 1999, julho, o atual herdeiro do clã Belmont utiliza Vampiriquille para derrotar Drácula. Com a arte secreta do clã Hakuba, o castelo de Drácula é aprisionado e confinado na escuridão do eclipse. Com a fonte de poder e os meios de ressurreição de Drácula selados, ele é permanentemente derrotado, obrigando o Senhor das Trevas a procurar um novo hospedeiro para renascer, já que era impossível ele ressuscitar pelos meios anteriores. Se o castelo de Drácula não fosse selado por esse poder, naturalmente Drácula seria ressuscitado em algum tempo futuro, por exemplo, a cada 100 anos. Todos esses eventos acontecem antes da história atual de Arya of Sorum, onde um jovem chamado Soma é escolhido para ser o hospedeiro de Drácula. Dessa forma, ele conseguiria ser ressuscitado. Em 11 de agosto de 2035, uma eclipse solar total surge no leste da Europa. Segundo as previsões de Nostradamus, esse seria o dia do ressurgimento de Drácula. O Cão Belmonte, Belnard e Alucard acreditam que, de fato, esse é o momento da reencarnação do Senhor das Trevas. Em antecipação a seu retorno, eles desvendaram uma magia no Japão capaz de controlar até mesmo os deuses através do poder do eclipse solar. No ano de 2035, Soma estava dedicada aos seus estudos no Japão, especialmente durante o aguardado primeiro eclipse solar no século XXI. Juntamente com Mina Hakuba, dirigiam-se ao santuário para testemunhar o evento celestial. De repente, o destino interveio de forma inesperada. Ambos foram abrutamente levados para o próprio castelo do Drácula. Assim que chegaram, foram surpreendidos pelas criaturas que assolavam o local. No entanto, um guerreiro apareceu e conseguiu derrotar as criaturas. Até mesmo Soma precisou derrotar um que estava indo em sua direção. Após vencê-lo, misteriosamente a alma ou o poder do adversário foi absorvida por Soma. Ao sentir algo fluir pelo seu corpo, Soma ficou indignado e surpreso com o que havia lhe acontecido. No entanto, o guerreiro ali chamado Jenny Arikado explicou a ele que, naquele momento, o mesmo havia despertado uma habilidade. Após algumas explicações sobre suas habilidades recém-descobertas, Soma sentiu a necessidade de explorar o castelo em busca de uma saída para escapar da influência de Drácula. Determinado a se libertar desse enigma sobrenatural, ele embarcou em uma jornada complicada dentro do castelo do Drácula. O poder de dominância foi o poder que ele havia despertado. Ele permitia roubar as almas de diferentes formas de vida e manipulá-las conforme a sua vontade. O poder de dominância é um derivado do poder primário de Drácula, de comandar os monstros. O primeiro indivíduo encontrado no castelo foi Graham Jones, que se apresenta como um missionário. Na verdade, ele era um vampiro. Ele também faz uma breve explicação sobre Drácula e como ele foi derrotado há 34 anos atrás. Apesar de ser suspeito, Soma não o encarava como ameaça. Afinal, tudo o que ele queria era sair daquele castelo mais rápido. Enquanto explorava o misterioso castelo de Drácula, Soma encontrou vários outros indivíduos que, como ele, foram atraídos para o local. Entre essas pessoas estavam Haman, Yoko Belnard e Júlio Belmont. Cada um desses indivíduos seria de grande ajuda no decorrer da situação. Drácula estava morto? Sim, o temido vampiro estava verdadeiramente morto. Mas seu castelo estava em busca de um novo mestre. Na história de Castlevania, todas as vezes que Drácula fosse derrotado, ele renasceria a cada 100 anos. Porém, a sua influência maligna não se despeçava. Em contrapartida, ela poderia influenciar outros a se tornar o senhor do castelo, ou o receptáculo. Yoko Belnard é encontrada pela primeira vez no interior do castelo de Drácula. Ela prontamente compartilha algumas informações cruciais com Soma. Yoko torna-se uma fonte valiosa de esclarecimento para Soma, oferecendo informações essenciais sobre o ambiente misterioso do castelo. Seu conhecimento revela muitos segredos ocultos, proporcionando à Soma as ferramentas necessárias para enfrentar os perigos do castelo. Um desses perigos, mencionado por ela, foi Gerhan Jones, o mesmo que Soma encontrou durante a sua exploração. Ele não era confiável e Soma deveria ficar alerta, apesar de ele não acreditar no início. Jarman era um soldado das Forças Armadas dos Estados Unidos. Ele foi designado para investigar os acontecimentos no Santuário Hakuba em 2035, assim como outros personagens. Ele magicamente foi trazido para dentro do castelo de Drácula. Hammer sempre desejou ser comerciante. E, na primeira oportunidade, ele abriu sua loja de itens. É claro que tudo que ele encontrou foi durante sua exploração no castelo. Júlio, esse você conhece. É um caçador que pertence à linhagem dos Belmont. Infelizmente, ele teve amnésia desde a sua batalha contra Drácula em 1999. Através de algumas instituições escondidas, ele vagou por aí até chegar ao castelo de Drácula. Ao começar a procurar por indício de sua identidade, aos poucos, ele recupera suas memórias. Assim, Soma se via envolto em uma trama sobrenatural, explorando não apenas os corredores perigosos do castelo, mas também desvendando de segredo de sua própria herança e habilidade recém-descoberta. Graham, ao encontrar Soma novamente, é confrontado com várias perguntas sobre ele ser ou não a reencarnação do Drácula. Ele, no entanto, admite ser o próprio Drácula, deixando Soma confuso e desconfiado. Ao descobrir que ele possui o poder de dominação, ele fica puto, pois acredita que ele é a reencarnação do Drácula, e passa a ver Soma como inimigo a partir desse momento. Ele parece ter uma mente transtornada e paranoica, pois acredita fielmente que ele é Drácula, e isso é porque ele nasceu no mesmo dia em que Drácula foi morto. Depois de falar com Graham, Soma encontra Yoko, e diz que estava enganado a respeito dele, pois, ao saber que ele possui o poder de dominação, ele havia ficado furioso. Yoko fica sabendo por Soma para onde o vampirão foi e se dirige para o trono. Ao saber que Graham ficou irritado porque Soma possui o poder do Drácula, Yoko vê uma oportunidade de destruí-lo, até porque a sua mente estava abalada com a informação. Infelizmente, logo depois, Soma a encontra sendo esfaqueada por Graham, que está muito mais forte do que ela havia pensado. Após isso, Jenny Aricado, que chega ao local, e diz para Soma que ele a ajudaria. Apesar de Soma desconfiar dele, decide ir atrás de Graham. Após uma luta com o nosso vampirão, que acreditava ser o Drácula, Jenny Aricado revela a ele que, na verdade, quem é a reencarnação do Drácula é o próprio Soma. Tudo isso era previsto que iria acontecer. Para não se tornar influenciado pela magia do Drácula, Soma decide destruir o núcleo do caos. Porém, ele encontra Júlio, que o ataca por causa de sua energia maligna. Após uma batalha entre os dois, Soma consegue convencer Júlio que ele não deseja se tornar Drácula. Depois de destruir o núcleo do caos, evitando se tornar o Drácula. Todos os que estavam no castelo também são salvos. E como sempre, o castelo desaparece de uma vez. Um ano após os rumores causados pelo ressurgimento de Drácula durante o eclipse, Soma Cruz desfruta do like nesse vídeo, porque é a continuação só no próximo capítulo. Se inscreve no canal e ativa o sino da esperança. Será que a gente chega lá sem like? Oh, meu filho, eu só tenho algo a dizer para você. Um grande abraço do Menkai, fique com Deus e chega mais! Música 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 Abertura